e aí galera bem-vindos ao canal nerd games eu hoje aqui estou pra vocês mostraram uns videogames com a skin do Homem-Aranha da Street Fighter e The Witcher 3 videogames que eu personalizei e ficou bem legal galera e vim mostrar aqui pra vocês aí como ficou os videogames primeiro vou mostrar o meu Xbox One S que eu coloquei a skin do Homem-Aranha apesar que o Homem-Aranha é um exclusivo do do Playstation 4 mas eu coloquei no uma personalização do videogame no Xbox One S aí ó a saída de ar eu não coloquei o adesivo né aqui tá personalizado o Xbox com um skin do nosso Homem-Aranha legal galera gostou aqui ó tem as saídas de ar e na frente tá o famoso Spider-Man tá vendo muito legal aqui com a participação especial do Onifete um um aparelho diferenciado aí que o primeiro pre-state que teve o pre-state 4 o Fete aqui e ele tá personalizado com a Siri de jogo do The Witcher 3 pode ver que ele tá todo completo de completo do The Witcher e aqui tá o desenho dela e aqui por trás tem o nosso Geralt Geralt de Hippian tá todo personalizado 100% personalizado de D8 E3 e por último galera galera né aqui tá meu PS4 Pro não tá todo skin só em cima quando eu não achei a skin toda mas eu achei só em cima e coloquei aqui ó Street Fighter 5 aí ó bem legal de cima um aparelhão aí um nosso grande flipeira uma PS5 que ficou bem olha como ficou grande né o desenho do videogame que ele é um videogame bem grandão pode até ficar em pé assim como que é muito e eu tentei achar a parte toda mas não consegui só achei é só ensino mesmo nosso querido rio aí ó com as duas voas cruzadas e é isso aí galera os três videogames personalizados que eu tenho aqui pra mostrar e por hoje é só quem gostou manda o like coloca nos comentários que você achou sobre esses três consoles aí com as skins de Homem-Aranha The Witch e Street Fighter e manda o like se inscreva no Inscreva-se no canal e valeu é isso aí galera